Olá pessoal amante da simulação, galera que gosta de The Bus, jogos de ônibus, sou Marcos Grumont, estamos aqui como disse em The Bus, em uma das linhas da BVB, Berliner Werkers Betriebe, o alemão é um artista. O Discord deles está aí no site, na descrição do vídeo. Vou mudar aquele oi ali para olar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Oi. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Hi, moin. Steinplatz. Tchau. E o freio está ruim. Tchau. Alô? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou e fui.